Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu consagro a minha voz ao Senhor, meu Pai. Que aonde estiver chegando a minha voz agora, que não seja ela, mas a Tua voz, Senhor, através de mim, Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero falar com essa pessoa que está ouvindo essa mensagem nesse momento. Que ela se esforce, faça o que for possível para entrar no Reino de Deus, para que esteja no Reino de Deus, porque o Senhor Jesus prometeu que aquele que estiver no meu Reino, eu protegerei Ele como a galinha protege os seus pintinhos. É isso que o Senhor Jesus quer fazer com você. Oh, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, abra os olhos dela para que ela possa ver, abra os ouvidos para que ela possa ouvir, abra, Senhor, o entendimento para que ela possa entender a Tua Palavra, a Tua Palavra, Senhor, e que a partir de hoje, meu Pai, ela possa, meu Pai, entrar no Teu Reino, fazer parte do Teu Reino, Senhor, que ela seja cheia da plenitude do Espírito Santo, revestida com o Teu Poder, e seja uma testemunha do Senhor, onde quer que ela for, Senhor. É o que eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e eu já te agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê diz glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor.